Bom, hoje em Brasília, a gente traz agora um assunto que está dando muito o que falar, né? Lá em Brasília, ocorre uma manifestação contra um projeto de lei. Falamos desse projeto de lei já aqui no SBT, que mexe com a vida de milhares de brasileiros. A regulamentação da profissão de motorista de aplicativo, eu vou ressaltar, é um projeto de lei. O mesmo tema está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir das leis em vigor hoje, porque há a discussão sobre vínculo empregatício. Então, há decisões do Tribunal Superior do Trabalho, STF foi acionado, está discutindo esse assunto. E a gente tem aqui também um projeto de lei que foi apresentado pelo governo federal e está dando essa discussão. Nesse projeto de lei, as categorias discutiram ali, mas ainda assim não há uma unanimidade. E a categoria quer que novos pontos sejam incluídos, então, nas discussões antes da proposta ser votada. Nosso repórter Murilo Fagundes, de olho em absolutamente tudo o que ocorre em Brasília, tem as informações em detalhes para você. Murilo, bom dia, bem-vindo. Oi, Michelle, bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio e para quem está em casa. É isso, um projeto que tem dado o que falar. Ah, é importante essa diferenciação que você faz, porque os ministros do STF estão avaliando o vínculo empregatício, se o motorista de Uber tem direito a CLT ou não. O que esses manifestantes estão aqui questionando é o projeto de lei enviado pelo governo Lula, que trata sobre essas novas regras para os motoristas de aplicativo. Vamos dizer, então, para quem está em casa, o que o governo Lula está sugerindo. Primeiro, uma jornada de oito horas por dia para que esses motoristas tenham direito a um piso nacional, um piso de R$ 32,00 por hora trabalhada. E também estabelecem um limite de 12 horas por dia para o trabalho dos motoristas de aplicativo. Depois, um reajuste anual pelos aplicativos, pela Uber, pelo 99. O governo também sugere que não haja exclusividade, não haja vínculo empregatício e que seja criado um sindicato, que esses motoristas de Uber, então, sejam sindicalizados. Esse é um ponto trazido pelo governo no projeto de lei que já está no Congresso Nacional. E, por último, Michele, a suspensão de trabalhadores dos aplicativos, trabalhadores que não sigam essas regras. Só mais um ponto também, regras previdenciárias. O governo sugere que esses motoristas de aplicativo tenham direito a um benefício previdenciário de 7,5% sobre o salário de contribuição. Agora, o que esses motoristas dizem? Dizem que não foram escutados na confecção desse projeto de lei. Esses motoristas que estão aqui desde 7 horas da manhã, aqui na esplanada dos ministérios em frente ao Congresso, dizem que querem a retirada desse caráter de urgência aqui no Congresso Nacional para que eles tenham mais tempo para apresentar os seus pontos. Querem, por exemplo, o fim desses banimentos, que eles consideram injustos, e querem reajustes com mais frequência, que tenham mais benefícios, então, para esses motoristas. É um tema polêmico, Michele, mexe com a vida de milhares de brasileiros. A manifestação aqui, por enquanto, está contida. Menos de mil pessoas aqui em frente ao Congresso Nacional. Tem um policiamento forte, mas os motoristas estão prometendo percorrer a capital federal até o aeroporto para mostrarem essa sua contradição com o projeto do governo federal. Ainda não tivemos uma resposta do governo federal, nem do Ministério.